Eu tenho falado bastante aqui sobre produção de vídeo institucional. Deixa eu trazer esse assunto novamente e explicar como são escritos os roteiros aqui na Metamorfose. A primeira etapa é a reunião das informações, que vão servir de apoio para esse roteiro. Nós temos um formulário de briefing que vai para o cliente. Esse formulário serve de base para o orçamento e depois para a estruturação do roteiro. Aqui nós temos um time de redatores e os trabalhos são distribuídos de acordo com o perfil de cada redator. O que não é nada razoável é pegar um roteiro de filme institucional, criado para conquistar um lugar no coração do consumidor, reduzir esse filme a poucos segundos e esperar que tenha o mesmo efeito. É preciso saber onde se quer chegar com o filme. E o roteiro é um mapa para que se chegue com tranquilidade neste lugar. Até a próxima!